Fala galera, tudo bem? Continuando aí com os vídeos sobre as graphic novels do abril, a série graphic novel Esse aqui é o volume 26, Mundo Cão de Miguel Ancuso Prado É a fase final das graphic novels do abril que trazia material europeu Essa aqui é de março de 91 Mundo Cão de Miguel Ancuso Prado Essa galera, do material europeu, das últimas graphic novels do abril, foi a que eu mais gostei São histórias curtas, muito boas Essa aqui foi lançada pela enorme editorial na Europa Galera, vou ler aqui a introdução do Marcelo Alencar Ele está hoje na Panini fazendo Disney Um cronista de vanguarda e seus flertes com o delírio cotidiano Miguel Anjo Miguel Ancuso Ele não é de muito papo, nem gosta de posar para fotografias Mas pode ser visto vagando sem rumo pelas avenidas movimentadas e vielas abandonadas de Madrid Neste ambiente, o galego Miguel Anjo Prado, Miguel Ancuso na assinatura Cole subsídios e busca inspiração para construir suas historietas urbanas Membro da cada vez mais inchada lista de arquitetos que abandonaram a carreira para se dedicar às HQs O artista projeta em traços preciosos e precisos caricaturas possíveis apenas no espaço bidimensional do papel Seus personagens são distorcidos, desproporcionais e desequilibrados Isso que eu acho que é o legal da arte dele galera As expressões faciais são valorizadas em detrimento da musculatura restante Os protagonistas eternos anti-heróis se veem vítimas de tramas absurdas planejadas pelo acaso Ácidas ironias da realidade cotidiana Os cenários, compostos por prédios tortos sob insistentes chuviscos crepusculares Vêm estampados em rachuras Feixes de traços paralelos e ou entrecruzados com a função de simular meios tons De bicos de pena aguadas de nanquim Ou na mistura de tintas a óleo e acrílicas Em qualquer dos casos, o desenho se esbanja uma impressionante familiaridade com as técnicas e materiais artísticos É galera, se a gente reparar aqui O cara usou tinta aqui Aqui é tinta E dentro também Realmente é impressionante É impressionante Porém o elemento mais marcante da obra do autor Não pode ser localizado entre os componentes gráficos Está implícito nos roteiros Uma obstinada pressão das instituições e das regras vigentes Sobre o homem defeso Por mais justa e lógica que seja a atuação do indivíduo Ele está impotente Verdade Você sente isso mesmo nas histórias Adepto da ficção científica Prado não vê com bons olhos o futuro da humanidade Os fragmentos de lá em Ciclopédia Délfica Chegam a precisar de datas limítrofes para as próximas eras da civilização Depois da Idade Atômica virão, em sequência O aperfeiçoamento da biorobótica A expansão geográfica via colônias espaciais E o rebaixamento do Homo Sapiens por golfinhos superdesenvolvidos O álbum Stratos, pinta em preto e branco As negras, perspectivas da decadência econômico-social E principalmente, ética da sociedade Já as histórias curtas, quando não relatam Amargas despedidas de jovens casais em quartos de apartamentos perdidos na metrópole Procuram ridicularizar com humor sarcástico e burlesco as situações mais comuns do dia a dia Esta é a tônica de Mundo Cão Um domingo no parque, segundo um ponto de vista inédito Galera, da hora que fala aqui, né, dos outros álbuns aqui Dá até vontade de ver, né Que é o outro aqui que ele falou É o Stratos Deve ser interessante também esses materiais A Pipoc Nankin, não, a Conrad lançou recentemente Tangências É um material que deve ser interessante A arte dele, ó Aqui, né Aqui, quando tá nesse estilo É... eu não sei, mas me... Não é Mas me chama... me lembra Dave McKinnon Os Capistas de Sandman Porque o Capista de Sandman, né, o Dave McKinnon Ele pinta, né, faz as colagens nas capas E o desenho dele é bem rebuscado, né Mas aqui o Miguel Lancaster tá bem melhor Muita rachura, realmente, muita rachura Muita rachura Aqui uma bibliografia Ele é espanhol Nasceu em 58, tá Aí aqui, mano As obras que ele teve aí Eu acho que eu não vi nada aqui no... do Brasil Mas eu acho que no passado não teve realmente nada, não É coisa mais... recente mesmo Não sei se a Circo teve alguma coisa Ou a Mal, né Mas aí é que tá aqui no final 91 Miguel Lancaster segue publicando suas crônicas urbanas na Heavy Metal Na edição de Março For a Couple of Lousy Apples Estreia em Portugal Nas seleções BD No Brasil, a Brio Jovem lança Mundo Cão Pelo sucesso do Graphic Novel Com a mesma seleção de histórias de Chiene de Vi Manuel Montano Escolhido o melhor álbum estrangeiro Do 18º Salão de La BD De Angoleme Angoleme Eu não sei nem como é que fala Angoleme Angoleme, não sei Enfim Olha, esse aqui é a capa dos outros álbuns O Cairo Extratos Crônicas incongruentes Acho que esses aqui são todos inéditos do Brasil, galera Se for na mesma qualidade desse Mundo do Cão Pode comprar sem medo, viu galera Porque é muito bom Então vamos lá São histórias curtas Essa primeira aqui É um cara que fica incomodado com um monte de cocô na calçada de cachorro Cocô de cachorro Ele vai reclamar e acaba se dando mal Todo mundo se dá mal aqui, galera Os protagonistas aqui se dão mal Ah, é processado e tudo Olha os cachorros lá, os donos No tribunal É bem legal Depois aqui Essa aqui, ah É um cara que Vão lá pra cortar a luz dele E ele fala que já pagou E mesmo assim Dá problema Tá As histórias são de 3 a 4 5 páginas Essa aqui é do moleque ruim Esse moleque aí Acho que ele se dá mal Ah, é um protagonista que se dá mal Aqui Duralex Sedlex Duralex Sedlex Essa aqui Deixa eu ver Se eu me lembro Ah, é aqui um cara que é atropelado A mulher que tá sendo estuprada E a polícia não tá nem aí Na praça Mas se incomodam depois Com A mulher parando em fila dupla Aposto 10 contra Olha, os caras roubando o toca-fita E a policial nem assim Então, meu jovem Circulando sem documento Sem capacete Com o passageiro no banco traseiro Multando a bicicleta E os caras roubando lá O toca-fita, tá vendo? Mundo cão Mundo cão Aqui, olha A mulher para em fila dupla Para deixar o cara no hospital Porque ela salva ele e tal E ela é Os caras querem multar ela e tudo mais Ah, levaram preso Aqui sobre O burocrata As bruxas fazendo as magias delas lá E ele chega lá para Cobrar imposto delas E elas repassar imposto para o cliente Aqui, galera Telejornal das 8 Isso aqui é uma crítica Aos telejornais Aos paparazzi e tal Que Espreme a notícia até virar sangue Aqui eles montam Pegam um acidente mais simples E jogam a tinta vermelha Estraga tudo o acidente Para ficar mais sangrento Para aparecer na televisão bem Daquela forma que a gente conhece Aqui De escola sem paus É um cara que tenta ajudar Esse rapaz aqui E ele acaba se ferrando O padrasto do menino Até bate nele É... Dá o maior problema Um carangobala É um... Um rapaz aqui Vai mostrar o carro para o outro E ele começa a fazer zoeira Começa a dar... Aí o menino olhando para trás Por causa da... Que ele tirou a roupa da outra aqui Pega aqui as motos aqui E dá problema As meninas chegam lá Terror na praia A mulher acha ruim E as mulheres peladas lá na praia Fazendo top less Sei lá E o marido Ela pede para o marido ir lá reclamar E o cara se dá mal E aqui Acho que essa aqui é a última É a última Ratoeiras Ratoeiras É um cara que está com uma infestação de ratos Ele tenta de tudo E no final Se dá mal Então é bem legal galera Eu gostei desse... Desse material aqui Tá Mundo cão Já na época eu estava com 91 84, 10 Estava com... Ah, já estava maiorzinho 17 anos Aí já é um material que eu já meio que entendi 17, 91 94, seria 20 É, 17 É um material que eu já entendi na época Gostei muito Relio recentemente É muito bom galera Miguel Anjos Prado Mundo cão Tá E é isso aí O próximo Vai ser o Crepúsculo Galera Do Pascal Ferry Eu acho que esse material aqui Vou até dar uma pesquisada Eu acho que esse material foi o primeiro material do Pascal Ferry no Brasil Galera Foi a estreia dele no Brasil Depois começou a fazer capas pra mar Pra descer Pra descer eu não sei Mas começou a fazer outros materiais aí Começou a trabalhar pras grandes Esse aqui é um material autoral Beleza galera É isso aí Um abraço até mais Tchau tchau Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Dê um like aí pra ajudar a gente aí Beleza É isso aí Um abraço até mais Tchau 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 tchau